Música Começam as obras de reforma do ginásio do bairro Nova Tupã com investimentos de mais de um milhão de reais que foram viabilizados por meio do vereador Luiz Alves junto ao deputado Orlando Silva Detalhes na reportagem de Tiago Petenucci com imagens de Matheus Emamura As obras de reforma do ginásio da Nova Tupã já começaram O projeto prevê a construção de banheiro acessível, vestiários para árbitros e reforma dos vestiários As arquibancadas internas também serão reformadas para segurança e proteção dos torcedores Todo o investimento será feito com recursos repassados pelo governo federal por meio do deputado federal Orlando Silva que atendeu a solicitação do vereador Luiz Alves e viabilizou um milhão A obra também terá contrapartida do município no valor de 159 mil A empresa já está trabalhando no local, nós já temos alguns serviços iniciais como demolições, preparação de calçadas externas onde aquela unidade esportiva vai receber uma completa reestruturação nós temos ali ampliação e melhoria de adequações de sanitários para melhor atender os atletas nós temos ali a parte da pista onde nós temos uma arquibancada que vai ser toda remodelada vai ganhar a questão de prevenção e combate a incêndio, segurança, acessibilidade novos corrimões para poder que a estrutura, além de ter uma qualidade também segurança para as pessoas que lá praticam esportes e também para a população que vai lá presenciar os eventos com isso o Jornal Nova Tupã vai ter uma ampla reforma na parte existente e receber serviços complementares, como eu falei, de acabamento de infraestrutura na parte de atletismo a prefeitura também, posteriormente a isso ainda deve estar executando melhorias na pista de atletismo melhoria na parte interna, externa de jardinamento para que a gente possa ter uma qualidade tanto internamente do espaço como externamente do espaço porque o convênio visa simplesmente a ampliação e a reforma do ginásio mas as partes de atletismo, as complementações ficam a cargo do município como contrapartida O projeto permitirá que o espaço seja ampliado para receber futuros eventos esportivos e servirá de uso comum da comunidade Tudo em vista que a reforma no próprio ginásio hoje nós temos atividade somente de futsal sendo trabalhada e acreditamos com a reforma possibilitará outras modalidades esportivas ser implementadas dentro do próprio ginásio e também nós teremos outras modalidades aqui também na pista porque está previsto junto ao projeto com a implementação de vários equipamentos que vão permitir a inclusão de outras modalidades como o salto em altura, o salto com vara, as provas de lançamento que hoje infelizmente a nossa pista não tem essa estrutura então com esses equipamentos permitirão ter mais segurança e a realização dessas atividades Aquele ginásio atende uma grande parte da nossa população A zona leste de Itupã concentra 50% de toda a população do município e em vários bairros existe a prática de esporte, a utilização por parte da comunidade em festas, eventos Nesse momento em que os ginásios estão fechados, não estão sendo utilizados é um bom momento para essas obras de reformas, melhorias e ampliações O vereador buscou junto ao deputado recursos de 1 milhão de reais e a prefeitura vai dar uma contrapartida de quase 200 mil reais para que aquele ginásio que atende a população em dias de festas, eventos Também, nós já acompanhamos ali, sorteios de residências programas voltados à saúde, treinamento de atletas possa estar em condições, quando retornar às atividades de atender a população de uma grande região da nossa cidade Oportunidades de emprego O Pate de Itupã está disponibilizando 10 vagas para quem quer trabalhar como servente de pedreira Acompanhe O Posto de Atendimento ao Trabalhador, Pate de Itupã informa que existem 10 vagas disponíveis para trabalhar como servente de pedreiro É preciso correr, pois as oportunidades estarão disponíveis somente nesta semana Para a ocupação, os candidatos devem enviar seus currículos em formato PDF para o Pate por meio do WhatsApp, através do número 99888 1522 Além disso, é necessário que os interessados providenciem seus antecedentes criminais e vêm junto ao currículo O perfil do candidato, exigido pela empresa é de pessoas com idade entre 25 e 50 anos com experiência no setor e sem restrições para trabalhar como data e horário As vagas são para o início imediato Por isso, os interessados devem enviar a documentação o quanto antes É uma boa notícia, né? Hoje nós estamos aí quase que diariamente vendo as vagas de emprego que estão indo embora comércios que fecham e que talvez não voltem a reabrir E essas vagas aí criadas para servente de pedreiro pode ser um bom início de trabalho Quem sabe as obras continuam e a pessoa consegue se manter nesse local Mas corra, as vagas já estão sendo atualizadas Então é preciso o quanto antes levar toda a documentação ou enviar pelo endereço de WhatsApp que consta aí nessa nota que foi publicada E continuam as buscas pelo Sr. Elias Um aposentado de 70 anos Ele que é portador de Alzheimer e desapareceu desde a última sexta-feira Equipes estão usando drones e asa deltas motorizadas na busca em apoio à família Acompanhe Equipes usaram drones e asa deltas motorizadas durante todo o dia na busca pelo Sr. Elias O aposentado tupãense que saiu de casa na última sexta-feira, dia 24 e até o momento não retornou Com 70 anos e portador de Alzheimer talvez não consiga se lembrar do endereço nomes dos familiares outras referências para que seja localizado Muito conhecido em Tupã pois trabalhou durante anos na antiga concessionária Ford Elias foi visto e filmado por câmeras de segurança próximo ao frigo Estrela no prolongamento da Avenida Tamoios na estrada vicinal de acesso ao município de Queiroz Quem tiver informações que ajude a localizar o aposentado pode ligar para os números 9-9603-9291 ou 9-9721-8912 ou ligar para o 190 Telefone da Polícia Militar Comove toda a cidade o desaparecimento de uma pessoa passou a sua vida toda trabalhando conhecido da nossa cidade uma pessoa querida pela família pelos amigos por aqueles que o conhecem e que agora devido a uma doença que começa a afetar o seu cérebro ele não consegue mais lembrar e sai andando pela cidade esquece o nome, endereço quem são os seus familiares e é preciso que alguém o encontre oriente e o ajude a retornar para a sua casa e a população sensibilizada quem tem drone quem usa muitas vezes uma asa delta motorizada um paraglider está ajudando na busca percorrendo as estradas da região a zona rural para essa grande movimentação e união da população para ver se a gente consegue encontrar o seu Elias com saúde e para que ele possa retornar para a sua família que está num momento de tristeza de desespero porque não consegue encontrá-lo desde a última sexta-feira praticamente cinco dias ele está desaparecido se você tiver alguma notícia você pode ligar para os celulares que foram indicados pela família não precisa se identificar ou ainda pode ligar para o 190 da polícia 193 do corpo de bombeiros leve essa informação se você puder encontrá-lo e deixá-lo em algum lugar até que a família venha buscar também ajude é um momento difícil porque essa família está passando e o que nós pudemos fazer para ajudar é importante vamos agora a previsão do tempo acompanhe Olá Rogério segundo as informações do Climatempo para Tupã o sol aparece entre algumas nuvens e até o momento não há previsão para chuva os ventos continuam intensos e a máxima é de 30 com mínima de 17 graus em Marília também há previsão de sol e não há formações de chuva a máxima é de 29 com mínima de 15 graus já em Presidente Prudente a semana começa um pouco mais quente a máxima nessa quarta-feira pode alcançar os 31 graus com mínima de 17 e também sem previsão de chuva eu volto amanhã Rogério com mais informações sobre o tempo até lá e assim com a previsão do tempo encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa lembramos que as sessões camarárias são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras sempre às 8 da noite pelo canal 34.3 que é sinal aberto o canal 10 da Cabonete e também pela internet no site da TV Câmara obrigado pela sua companhia e até amanhã e aí e aí Legenda Adriana Zanotto